Gamers, neste guia de Dragons Dogma 2 vou-te ensinar como é que o teu peão pode aprender a língua dos elfos e acredita, é realmente muito rápido e muito fácil e quase não custa nada para o poderes fazer. Por isso, sem mais demoras, vamos lá ver como é que podes aprender a língua dos elfos. Se tu por acaso descobrireses a cidade dos elfos e tentares falar com um deles e o teu peão não sabe ou algum peão que tenhas contratado não sabe, tu vais ver estes guetafunhos e depois tens que colar aqui todas as opções. Mas é realmente muito fácil para poderes aprender. Neste caso, tu vais querer dar presentes a ela, tens que dar em dias diferentes, podes dar um hoje e outro no dia a seguir. Neste caso, o que tu vais querer dar vai ser um bouquet de flores, dar este item de presente. Sim, se só tiveres um, não há crise, tu vais querer vir aqui à segunda opção e depois à terceira que é para combinar os teus itens e vais escolher aqui estas flores, flores normais que tu tenhas no teu inventário que vai-te permitir criar o bouquet de flores. Neste caso, ou esta aqui ou esta aqui. Vamos selecionar uma destas. E agora, vais querer passar um dia. Tanto pode ser no teu acampamento ou se quiseres podes pagar aqui a ela para poderes dormir. Claro, é 3 mil moedas o que é realmente mesmo muito, muito caro. E agora que passou mais um dia, tu vais querer outra vez falar com ela e vais carregar ali no X para dar outro presente. Como nós já fizemos mais um bouquet, vamos entregar. E agora vamos repetir o mesmo processo. Neste caso, vamos querer criar outra vez outro bouquet de flores. E agora vamos querer dormir mais uma vez até à manhã. E agora vamos voltar a falar aqui com a nossa amiga Elva. E vamos dar-lhe outra vez outro presente. Este vai ser o terceiro bouquet que vamos lhe dar. Isto claro, gamers, tu não és obrigado a descansar aqui. Tu podes ir acampar que realmente sai muito mais barato do que propriamente comprar para poder descansar no ir. E agora ela dá-te o tomo do tradutor da floresta que tu vais ter que dar ao teu peão ou ensinar ao teu peão. Scarlet adquiriu a especialização tradutor da floresta. E agora quando falares com ela, já aparece então que brisa deliciosa. E claro, todos os teus menus vão estar na língua que tu estás a jogar o jogo. E gamers, no mapa tu só vais querer descobrir o jardim dos espíritos que vai ficar aqui nesta zona. E é realmente muito simples e podes vir aqui sem quase tocar na missão principal. Aliás, a missão principal começa aqui na Gruta da Cachoeira. Neste caso vai ter aqui o grifo. Vais ter que vir ao posto da guarda fronteira a Melvi. Depois vais ter que seguir os soldados até ir-se a Vernors. Ou podes ignorar em seguir o caminho com eles e ir a pé. O que eu aconselho porque vai-te poder deixar explorar realmente muito o mapa. E se ignoras a cidade, tu podes seguir este caminho mais grosso. O caminho principal. Podes fazer um desvio para estes lados. Um desvio para aqui até chegares então ao jardim dos espíritos. Realmente muito rápido e muito fácil de cá chegar. Mas gamers, esta é a maneira que o teu peão pode aprender a língua dos elfos realmente muito rápida. Só tens que oferecer três buquês de flores à tua hospedeira em três dias diferentes para ela te dar o pergaminho. Claro, mais uma vez, tu excusas estar a pagar para estar aqui. Tu podes ir dormir no acampamento e voltar. Já sabias que podias aprender a língua dos elfos? Diz-me nos comentários e claro, se não sabias. E achas que este guia te ajudou. Não te esqueces de deixar o teu like e subscrever-se se fores aqui novo. Para não perderes nenhum guia de Dragons Dogma 2. Eu não tenho mais nada para trazer neste guia. Por isso, gamers, continuem a jogar.